Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre o sorriso e vem pra mim Me dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Um sonho e eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo?